Na semana passada, precisamente no programa de Serginho Grosman, no Altas Horas, uma menina maluquinha fez uma pergunta inusitada para a sexóloga do programa Roda Esse Vídeo. Desse lado, ali. Ali, ali que não foi ainda. Bom, a minha tia. Sim. A minha tia perguntou. Ela pediu para perguntar ou perguntou para você? Ela pediu para eu perguntar. Porque quando ejaculou na boca dela, o gosto... A minha tia perguntou. Porque quando ejaculou na boca dela, no caso, o marido dela, meu tio, o gosto demora para sair depois de algumas horas e tal. Olha, o esperma tem um gosto mesmo, né? É, tem o seu gosto ali característico. Então, ela falou que às vezes é doce e às vezes é salgado. Aí, agora, eu não sei. Eu pedi um tempo aqui. Qual essa pergunta? E é por isso que eu estou aqui em Mairim, que nessa praça vazia... Não tem ninguém aqui. Nós vamos atrás dessa menina para saber a verdade. Será que a pergunta foi da tia dela ou foi da menina lá do Altas Horas? É o que nós veremos agora no quadro Figuraças da Internet. O senhor é a única pessoa da cidade que eu arrumei para entrevistar. Eu moro na central Mairim, que é lá. O que? Não entendi. Quem? Eu. Oi? E o Sérgio Ingroz? Não, o que? Você está... Não, faz de madrugada. Não, foi de madrugada. Estou perguntando se você assiste na televisão. Eu não posso assistir a televisão. Minha filha vai, é uma amiga dela, é um colega dela. E vai ir para o programa lá, o bailinho, o que ele quer fazer. Vai acompanhar ela, faz o que quiser. Pode me falar onde mora a Camila Lopes? A menina da gozada lá, da tia lá? Acho que ela mora aqui no centro, aqui, ó. Vamos assistir o vídeo aqui? Não tem chegado, não. Não, não, peraí. Calma. Calma. Não está vendo nada aí, não. Claro que está aqui, ó. Não dá nada. Está enxergando ainda? Não, não. Me desculpa, que eu acho que é a pobreza da visão, que não está ajudando bem. Eu estou meio cego mesmo. A minha tia perguntou por que quando ejaculou na boca dela, no caso, o marido dela, o gosto demora para sair depois de algumas horas e tal. Você acha que foi a tia ou foi ela que teve essa dúvida? Certeza que foi ela mesmo. Agora o senhor sabe qual é o gosto? Minha mulher deve saber, né? Ela falou que às vezes é doce e às vezes é salgado. Achocolatado. Como é que é? É, gostou demais. O senhor gosta? Adoro. Ah, meu Deus do céu. Aquilo ali deve... Ó, mordefronha. Bom, já estamos aqui na rua da Camila. Foi uma indicação do nosso entrevistado. Terceira casa ali. Olha só. Camila Lopes? Isso. É o vesgo do Pânico na Band. É o vesgo do Pânico na Band. Camila! Camila Lopes! Que figuraça, cara. Sucesso. Mais de um milhão de acessos no YouTube. Pode entrar na tua casa? Pode entrar. Vamos entrar aí. Então vamos lá. Gugu vai pra casa. Entra! Vamos! O que deu na tua cabeça de fazer essa pergunta tão inusitada? Eu fui com a escola. E como lá a galera sempre começa... Minha amiga pediu pra eu perguntar e tal. Eu falei, eu tenho que começar com a minha tia. E na hora que eu falei a minha tia, eu já não consegui escutar mais nada. Porque todo mundo comigo da risada. A minha tia perguntou. Muitas perguntas engraçadas já foram feitas, mas essa pegou muito de surpresa, assim. Me esborra cheio de rir. São essas perguntas que fazem valer a pena ter um quadro como isso. Conseguiu deixar o Serginho vermelho. Até o Felipão. Eu nunca tinha visto o Felipão dando risada, cara. Acho que as pessoas riram pelo jeito como ela foi feita. E também pelo inusitado, né? Toda hora que você vê uma pessoa tendo uma dúvida a respeito da tia, que tem dúvida sobre o sabor do esperma. Você acha que a Laura Miller respondeu? Não escutei ela falando nada, porque tinha muita gente dando risada e tal. Eu não consegui me concentrar. A própria reação da plateia da gargalhada... Mostra uma catarse. Aqueles jovens, através da gargalhada, mostraram o quanto é que ficaram aliviados com a exposição da discussão de uma questão tabu, como é o sexo oral. E você sempre teve muitas dúvidas sobre sexo? Não, cara. Eu acho que sexo hoje em dia é tão normal, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Você tem namorado? Não, eu não tenho. Tá procurando um namorado? Eu tenho pedido de casamento já. Já? Três. E aí, quem sabe, casando, você vai descobrir a resposta da pergunta, né? Bom, quem sabe, né? Por enquanto, somente a gente que tá falando. Só somente. Já teve alguma relação sexual, já? Claro. Nunca. Por isso que as adolescentes têm essas dúvidas, né? Tem que perguntar mesmo, porque vai que, né? Isso tudo pode acontecer, né? Depois, né? Do intervalo, essa coisa toda. Olha, os jovens fazem muito esse tipo de pergunta. O inusitado ali da questão foi que ela perguntou de um jeito muito engraçado, né? A minha tia perguntou por que quando ejaculou na boca dela, no caso, o marido dela, o gosto demora pra sair depois de algumas horas e tal. Por isso que você fez aquela pergunta, como é que foi a repercussão na rua? Em todo lugar que eu passava, ficavam olhando pra mim. Fica, eu falo, ah, é a pop star? Eu falo, ah, é a mina da tia. O que você achou do vídeo? Eu vou fazer o quê? Depender de você, eu não faria, né? Com certeza não. Posso falar? Daqui a pouquinho eu faço. Tomara, não vejo a hora. Que sucesso da filha, hein? Sucesso, a minha boneca, viu? Sucesso aqui, ó, na cidade. Todo mundo querendo tirar foto com ela, olha. Ela é sucesso aqui na cidade ou não? Quando você viu, o que você sentiu ali na hora? Bem risada e vi que ela tá experiente, né? Ela sempre teve dúvidas sobre sexo. Qualquer dúvida, ela tá perguntando, falando como que é. Agora é o seguinte, eu queria saber a dúvida foi dela ou da tia? Em geral, jovens perguntam muito, né? Eu tenho um amigo, ela usou da tia. A minha tia perguntou porque quando ejaculou na boca dela, o gosto demora pra sair. Tudo pode ser, né? Do jeito que ela falou, teve bastante veracidade, né? Pode ser que seja da tia, né? Eu acho que era da tia. Não responda, porque nós vamos agora entrevistar a tia dela. Vamos pra lá agora. O grande momento desta matéria, vamos saber agora se a pergunta partiu dessa mente insana ou partiu da mente insana da tia dela. Daniela! Daniela e Marcos. Agora a pergunta que não quer calar e eu vou ficar aqui no meio de vocês. Quero saber o seguinte, quem é que fez a pergunta cabulosa no Altas Horas? Bota a música de suspense. Tem um cara fazendo barba aqui no meio da rua. Você me desconcentrou. Bem na hora da tia. Viver, quem é esse daí? Aí, turma aí, da onde que são? Que isso, cara? Aqui é bairinho que é assim mesmo. Vai, barbina. Obrigado. Bem na hora que eu tava aqui pra saber foi a tia ou foi a Camila. Agora a tia vai responder. Nós duas. Ah, não, não. Não vem com essa nota. Um amigo dela que perguntou. Um amigo? É. Explica direito, calma. Vocês estavam onde? Ela tava no meu computador, na minha casa. Conversando com os amigos dela na internet. E ela comentando que ia no Altas Horas, não sei o que. Ele falou, é porque o gosto demora pra sair da boca. Mas o gosto demora pra sair porque demora mesmo, né? A esperma tem um gosto e vai ficar um tempinho ali, mas não demora uma eternidade. A explicação, talvez, tenha um caráter muito mais psicológico, muito mais emocional do que química. Então, essa permanência de gosto, ela alude muito mais a intensidade do desejo. Eu, pra brincar, falei assim, ah, de vez em quando é salgado, de vez em quando é doce. Ela falou, como você sabe? E eu comecei, ah, não sei o que. Vai brincando com ela. Então, é doce ou é salgado? Não sei se não tem mulher. É doce ou salgado? Não sei, é. Não tenho a mínima ideia. Nunca reclamaram do meu, nunca falaram a respeito disso. Não existe salgado doce. Passa tudo pelo filtro da subjetividade. Existem, por exemplo, pessoas que se alimentando de cebola, afirmam que é um gosto agridoce. Outros afirmam que é um gosto amargo. O que pode acontecer, infecções na próstata ou na vesícula seminal podem consumir frutose, que é um tipo de açúcar. Em termos de saúde, é bem melhor você não ter contato com esperma, porque a gente vive aí num tempo de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, e o esperma pode conter aí uma série de vírus, bactérias, barará. A doença sexualmente transmissível mais comum que você pode se contaminar por meio do sexo oral é a infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV. Depois também nós temos gonorreias, que estão em aumento de incidência no mundo todo, transmissíveis por sexo oral. Sexo oral deve ser feito obrigatoriamente com uso de preservativo. Então é isso. Foi um pouquinho da tia, um pouquinho do amigo, juntou a pergunta, ela foi lá, mandou no Serginho. Foi um sucesso e hoje ela é uma estrela, graças a você, tia Dani. Já que a Laura Miller do Altas Horas não respondeu a pergunta, hoje, às 11 da noite, nós temos um encontro com Laura Miller do Pânico. Nós estamos aqui na TV Bandeirantes, já conhecemos toda a família dessa menina maravilhosa. Você está ansiosa para o grande encontro? Muito ansiosa. É um sonho? É um sonho. A Laura Miller original era um sonho conhecer? Faz para o Bola para ver se ele responde. Por quê? Quando o jaculo na sua boca, o gosto demora para sair. O jaculo na minha boca? Falou que vem com o jaculo na minha boca? Dormir, pergunta para o Christian. Cadê o bolinha? Não fui eu que falei. O maquiador deve saber responder. Não, eu vou perguntar aqui. Ele sabe. Por quê? Quando o jaculo na boca do Bola? O gosto demora. Minha boca. Estou quieto, cara. Vamos invadir o jornal do Boris. Vamos lá. Ali na frente, é o estúdio. Olha quem está aqui. Não é ele. Eu estou procurando o Boris do Pânico. Eu sou o Boris do Pânico. Ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se é o Boris, se é o... Vamos embora, vai. Você está nervosa, vai encontrar agora com Laura Miller. Estou ansiosa para fazer perguntas para ele. Vamos entrar agora no estúdio. Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Laura Miller! Laura Miller! Ele é o do Paulo Guarda-Chuva, ele? Muito chato! Camila, Laura Miller. Esse é o primeiro encontro, depois daquela cena inusitada, de Camila com Laura Miller. O que ela perguntou, hein? Por que quando eu já colo na boca da minha tia, o gosto demora algumas horas para sair? O gosto sai com quem, o Laura? O quê? O gosto sai com paciência. Paciência. A gente vai fazer agora uma pergunta para a Laura Miller e você vai tentar adivinhar. Primeira pergunta é a seguinte, o que a mulher deve fazer depois de transar com o marido, Laura Miller? A vara perereca, isso mesmo. O que o jovem faz quando fica trancado no banheiro por algumas horas? Laura Miller, a resposta... Só que se fosse você, quando era jovem, fazia isso. O quê? O quê? Ah! Que é o belo palhaço. Aê! Palmas para a Camila, sensacional! Vamos terminar a matéria. Obrigado, Camila. Obrigado, Laura Miller. Ela é mais uma figuraça da internet. Semana que vem a gente volta com mais uma dessa aí. Faça alguma coisa inusitada na internet, que a gente vai até você e vai te entrevistar. Vamos terminar com uma música, vai? Eu quero saber... Não? Não? Pode dançar, Camila. Pode dançar, Camila. Não? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma